Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Isso é tripe, soltinho do gozinho Ficar no talentinho, que quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som desse pontinho Ficar no talentinho, que quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som desse pontinho Ficar no talentinho, que quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som desse pontinho Ficar no talentinho, que que quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinha da Caiola, tô na onda embrasada O guien do da bregadeira, que pô com cravinha quer pra dar O balão já tá aceso, e eu já tô bem grise Bregadeira do momento, e eu fui vivo Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Isso é tripesão de dobozinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinha da caiola, tô na onda embrazada O criador da bregadeira, que toca o grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem queijo Bregadeira do momento, oh, que eu fui game Virou foi rei, virou foi rei, virou foi rei Tirou meu ar, fiquei sem chão Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Quebra de ladinho Isso é louco, cara Foi demais, foi Foi, 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 foi Ixi Três, uma bregadeira ficou Parada muito, muito louca, cara Sou louco, sou Diferenciado Pra tocar em todo o ambiente, em todo Tá ligado? Maridão Mas, hey, minha Eu sou diferenciado Drip sound do voce